Joãozinho agora vai mostrar o seu conhecimento bíblico através de algumas perguntas e nós vamos ver como é importante ensinar a criança a palavra de Deus Joãozinho, qual o profeta que estava dentro da baleia? Jônes Qual o nome do filho do Abraão? Isaac Qual o nome da esposa do Isaac? Rebeca Quem derrubou o gigante? Brasil Qual era o nome desse gigante? Bolinhas Qual o nome do homem que tinha cabelão e tinha muita força? Sansão Quem batizou Jesus Cristo? João Batista Quem foi que Jesus ressuscitou? Lázaro Quem foi que Deus mudou o nome dele? Saulo depois para Paulo Quem foi jogado na cova dos leões? Daniel Quem Deus chamou pelo nome? Samuel Quem construiu a arca? Noé Quem entrou dentro da arca? Noé e os bichos e a família dele Quantos dias choveu? Quatro dias e quarenta noites Qual o nome da chuva que caiu? Dilúvio Qual foi Qual foi O que Deus colocou com a aliança entre Deus e os homens? A arca? Sim Agora O nome da chuva?